A mostra de cinema infantil de Florianópolis acontece também durante a semana e longe do Teatro Governador Pedro Ivo. Todos os anos, alunos de escolas públicas podem conferir em sala de aula os curtas e a famosa pipoca do evento. A itinerança serve como um complemento da mostra, é um complemento da mostra, onde a gente acaba indo nos locais mais distantes do Teatro Pedro Ivo. O que mais tocou em mim foi a da garota, que ela queria ter um cabelo liso e ela queria entrar no padrão. E no final ela fez uma coisa que no fundo pra mim ela não queria. Aí é aquela que me tocou bastante. Eu não esperava que eu ia ver filmes assim e tal. Acho que a gente pode aprender novas coisas e conversar sobre novos assuntos. Que a gente pode não enxergar no dia a dia, mas acabar vendo mais lá pra frente e conversar com o amigo. Eu não vou usar isso. Até a próxima.